Não deu para me filmar não, foi muito rápido, nossa, meu coração disparou. Uma explosão forte, o grito assustado da moradora e na sequência uma densa fumaça se forma invade uma área rural e chega também em alguns setores de Itapaci, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia. Moradores denunciam que o problema é causado por uma pedreira que fica bem perto dos setores. O barulho e a fumaça não são os únicos problemas. Essas imagens mostram rachaduras na parede, no chão e no teto das casas. Até mesmo a televisão foi danificada, segundo a Cristiane, tudo por causa das explosões. Tem pouco que eu fiz a minha área, né, que eu fiz as muretinhas para sentar, pus piso. Tá rachando o piso tudo das muretinhas, não para nada, os trens tá acabando. Tudo começou já a estragar por causa das bombas, que eu estrondei muito, né. Os moradores contam que as explosões têm aumentado com o passar do tempo. Lohane descreve como é toda vez que uma bomba é acionada. Você sente o chão tremendo como se fosse uma cratera abrindo-se no chão, que treme muito, muito mesmo. E o barulho é forte? Muito forte. Quem vive na cidade tem medo, não só pelos danos materiais, mas também pela saúde. O pó fica tomado no setor todinho, nas nossas casas, nós estamos respirando esse pó. E é um veneno, né, esse pó para o pulmão nosso. Tá uma situação difícil que quando eles começam a se levantar de manhã, você já abre as portas, o pó já tá tudo aqui pra nós aqui, ó, respirando aqui, trem. Você olha assim pela montanha, a montanha chega tá branquinha. Os moradores foram orientados a procurar a delegacia da cidade para denunciar o incômodo e o prejuízo causado pela pedreira. Eles esperam ser ressarcidos, mas principalmente esperam ter sossego. Espero que isso seja feito na justiça, né, porque ninguém dá conta de viver numa pedreira numa situação dessa. Sim. Obrigado.